Bom dia, sociedade! Bom dia, sociedade! Comandade! Este é um momento de felicidade. Uma comida goiana que eu bati palmas. Este suco de cajuzinho do Cerrado, que é sensacional. Ainda comerei este cajuzinho com a nesinha de pinga. A vida é boa. Basta termos olhos para reconhecer. Todos os sentidos, todos os sentidos. Aquele sol bonito ali fora, aquele verde da árvore. Exatamente. Está tudo lindo. Desconectamos aqui para poder continuar usufruindo dessa experiência gastronômica. Maravilhosa. Maravilhosa. Beijos. Beijos.